Então, rapaz, é o seguinte, mano, tô atrasado aí, vou ter que gravar o clipe hoje, eu tinha esquecido. Tá, mano? Puta, tá novo? Hoje? Hoje? A hora? De baseadinha a mais, né? A Capucu. Então, vai tirar as férias lá e vou mocar ela. Vamos tirar as férias lá, família? Vou mocar ela. Infelizmente, não vai dar pra mim, mano. Vai avisar pra cima da hora. Todo mundo assim, primeiro lá em casa, mano. Não, então já chama elas pra ir com nós, mano. Vamos, pega você. Já liga nela, tá? Capucu é o convite, pai. Disposição no corre, vai atrás do pacote. O pai tá forte, casa stop, na mansão no Guarujá. Só salve parte o porte, instiga e vê se corre. Trouxe o bigode, olha o porte, vê se dá pra se parar. Minhas becas só lacoste, tô de olê no shopping. Tá tudo nos confortos, com os mil pra gastar. Tem mais cem mil no cofre, e uns milhão no suporte. E os bicos se morte, no ronco do jaguar. Tem mais cem mil no cofre, e uns milhão no suporte. E os bicos se morte, no ronco do jaguar. Do jaguar, do jaguar, do jaguar, do jaguar. As grandas madrugada por aí, tiver certeza que amor só na minha coroa. De mim relaciona, já desisti. Eu tô suave, tranquilo, eu tô de boa. As grandas madrugada por aí, tiver certeza que amor só na minha coroa. De mim relaciona, já desisti. Eu tô suave, tranquilo, eu tô de boa. Eu tô suave, tranquilo, eu tô de boa. Eu tô suave, tranquilo, mas nunca toa. Eu tô suave, tranquilo, eu tô suave, tranquilo, eu tô suave. Disposição no corre, vai atrás do pacote. O pai tá forte, casa stop, na mansão no Guarujá. Só salve, parte o porte, enxique e vê se corre. Trouxe o bigode, olha o pote, vê se dá pra se guarar. E as becas só lacote, tô de rolê no shopping. Tá tudo nos confortos, com uns mil pra gastar. Tem mais cem mil no cofre, e uns milhão no suporte. E os becos se morte, no ronco do jaguar. Tem mais cem mil no cofre, e uns milhão no suporte. E os becos se morte, no ronco do jaguar. Do jaguar, do jaguar, do jaguar. As gandas madrugada por aí, tiver certeza que amor só na minha coroa. De mim relaciona, já desisti. Eu tô suave, tranquilo, eu tô de boa. As gandas madrugada por aí, tiver certeza que amor só na minha coroa. De mim relaciona, já desisti. Eu tô suave, tranquilo, eu tô de boa. Eu tô suave, tranquilo, eu tô de boa. Eu tô suave, tranquilo, mas nunca tô. Eu tô suave, tranquilo, eu tô de boa. Disposição no COI